Olá, queridos e queridas, meus alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. É muito bom ter vocês aqui conosco. E aí, como é que vocês estão? Estão bem se cuidando nesse momento em que os cuidados têm que ser redobrados? Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber vocês e desejar bom dia, boa tarde ou boa noite, mas, dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula aí, para todos que estão assistindo pela TV, sejam bem-vindos, podem se acomodar aí no sofá, que a nossa aula já vai começar. Nossa aula hoje vai ser de História e Geografia. E ela vai começar com uma mensagem, aquela mensagem de sempre, que eu trago para vocês, né? Que nós trazemos aqui, a equipe que prepara a aula, traz para vocês. E essa mensagem vai dizer assim, que quando se tem fé, jamais se perde a esperança. Então, a fé e a esperança são duas virtudes, né? Duas virtudes que nós devemos aí contribuir, devemos buscar que elas cresçam em nossa vida, para que elas não se percam, né? Porque sem fé, sem esperança, aí fica difícil viver. E aí, quando a pessoa tem fé, ela não vai perder a esperança. Então, nós devemos buscar fortalecer a fé que tem em nossos corações, em nossas vidas. E aí, gostou dessa mensagem? Compartilha com alguém, conversa e repassa para frente, porque coisa boa a gente tem que passar para frente, né? Então, vamos começar aqui dizendo que é muito bom realmente ter você aqui com a gente. Se você não é aluno da EJA, também seja bem-vindo, porque todo aquele que tem vontade de aprender, pode arrumar um cantinho aí, aqui na nossa sala de aula virtual. Nós hoje vamos conversar sobre o trabalho no campo e na cidade. Porque o trabalho no campo e na cidade são diferentes, né? São ambientes diferentes, né? A gente chama de zona rural, zona urbana. Então, são ambientes diferentes. E óbvio que o trabalho na cidade e o trabalho no campo vão ser diferentes também. Até as formas de conseguir trabalho na cidade e no campo são diferentes. As formas de desenvolver esse trabalho, as empresas ou os empregadores que estão atuando nesses locais, também são diferentes. Então, é sobre essas questões que nós vamos conversar na nossa aula de hoje. Sobre o trabalho no campo ou na cidade. E você, aluno da EJA, provavelmente você é um trabalhador. Você é um trabalhador da zona urbana ou da zona rural? É um trabalhador do campo ou da cidade? Qual é a sua profissão, sua ocupação no momento? Será que você está trabalhando no campo, na agricultura, criando animais, ou vendendo água aí pela zona rural, no campo? Ou será que você é um trabalhador da cidade? Ou será que você é um trabalhador que vive entre o campo e a cidade? Você planta no campo e vai vender na cidade? Como é essa relação? Gostaria de saber aí, quem são essas pessoas que assistem essa aula? Se você estiver assistindo pelo YouTube, não custa nada deixar um comentário e dizer Olha, sou aluno da escola, tal. Qual é o nome dessa escola? E coloca aí qual é a sua ocupação, se você é um trabalhador do campo ou da cidade. Tá certo? Então, vamos lá. Olha essas imagens aí. São imagens de trabalho no campo. Na primeira imagem, nós vemos um agricultor, né? Com um carro de mão aqui, carregando, né? Está ali lavrando a terra, trabalhando na terra. E é um trabalho mais antigo que existe, né? Nós podemos imaginar que é o trabalho mais antigo que existe, que é o de cuidar da terra, de ser agricultor. E cuidar da terra com as suas próprias mãos. Fazer esse trabalho anualmente ali, plantar, colher, né? Fazer todo aquele trabalho para que a terra produza os alimentos que nós precisamos e necessitamos. Para fazer as plantas produzirem, crescerem, saudáveis, para que não tenha as pragas, para que aquela terra seja boa, seja fértil. Tem todo um trabalho. Na segunda foto, nós vemos também um trabalhador do campo e que também está trabalhando na agricultura. Porém, ao invés de estar cuidando com as próprias mãos, ele está utilizando já uma máquina. Ele está dirigindo aqui algum tipo de trator, não sei como se chama essa máquina. Não sei se essa máquina está colhendo, se está trabalhando na terra, mas enfim. Aqui, ele também é um trabalhador do campo, mas já está motorizado, né? Já está mais moderno. Está cuidando da terra com o auxílio de uma máquina, de uma ferramenta, que foi feita, construída para isso. E aqui é utilizada para auxiliar no seu trabalho. Na terceira foto, nós vemos também um trabalhador da zona rural, um trabalhador do campo. Só que dessa vez, ele está cuidando de animais. Não está mais tratando com vegetais, com plantas. Ele está cuidando de animais, cuidando aqui dos bezerros, dos bovinos. E aí também é um trabalho que já existe há muitos anos, cuidar de animais. Cuidar de animais que vão servir de alguma forma, como trazer algum produto para o humano. Que seja a carne, que seja o couro ou o leite. Todos esses tipos de produtos podem ser produzidos, podem ser fornecidos por esses animais. Então, esses trabalhos aí são os trabalhos do campo. São alguns exemplos de trabalhos no campo, existem vários outros. Aqui em Feira, nós temos casas de farinha, que produzem farinha, também é um trabalho do campo. Nós temos criação de outros animais, que não sejam só bovinos. Temos plantação de outros tipos de vegetais. Temos vários exemplos de trabalhos no campo, que são daqui da nossa região. Agora aqui nós vemos trabalhos na cidade. Na primeira imagem, nós estamos vendo aqui uma pessoa que está consertando aqui, fazendo a manutenção de uma máquina, de alguma fábrica. Então, aqui já é um mecânico, um técnico, que está fazendo essa manutenção aqui em uma indústria. Então, o técnico trabalha para essa indústria, fazendo a manutenção de todas as máquinas que existem. Porque se essas máquinas pararem de funcionar ou derem defeito, a indústria não vai produzir os seus produtos, não vai fabricar os seus produtos. Então, ele vai ter essa função de estar ali presente, os técnicos mecânicos têm essa função de estarem ali presentes para estarem consertando as máquinas. Também temos aqui uma costureira, uma pessoa aqui costurando, que também é um trabalho de produção, de fabricação de algum produto. Ela vai pegar o tecido e vai transformar em um produto, em uma roupa. Aqui, ela já é a própria pessoa que produz o produto. Ela não só conserta a máquina que produz, ela opera a máquina que produz. E para isso, ela precisa ter um conhecimento, tanto que precisa fazer um curso de costureira, para saber como cortar o tecido, e aí precisa de toda uma qualificação. E aqui nós temos, na terceira foto, uma pessoa em frente a um computador, que, não sei, pode ser um funcionário de um banco ou outro, mas está representando o setor de serviços, de prestação de serviços, que são as pessoas que trabalham em bancos, ou até no comércio, pode ser, que também é um trabalho da cidade, não é lotérica, e que presta um serviço para outras pessoas, que trabalham com atendimento ao público, nos lugares que você vai, por exemplo, resolver os problemas, está só no fornecedor de água ou de luz, aí você vai até aquela empresa ali para resolver aquele problema, são os prestadores de serviço. O campo e a cidade são espaços bem distintos, que demandam formas diferentes de trabalho, porém, eles se complementam e dependem um do outro. A cidade gera produtos industriais, tratores, caminhões, adubos, etc., tecnologia e serviços para o campo, comércios, hospitais, bancos, escolas, etc. Por sua vez, o campo fornece alimentos e matérias-primas para que as empresas e indústrias transformem em bens de consumo, calçados, tecidos, móveis, alimentos industrializados, etc. Agora nós vamos continuar falando sobre isso, porque existe realmente essa relação entre a cidade e o campo, e isso precisa ficar bem delimitado aqui, porque a cidade depende do campo, porque o campo produz alimento e matérias-primas. Como é que nós iremos nos alimentar se não fossem a carne e os vegetais que vêm do campo? E como é que o campo ia também se sustentar, se não fossem as máquinas, os adubos que são produzidos, e se não tivesse os hospitais, as escolas, ou se não tivesse para onde vender os seus produtos? Então, a cidade e o campo não são ambientes separados, são ambientes interligados, são regiões interligadas de um mesmo sistema. As cidades se urbanizam em função principalmente da atividade industrial e do setor de serviços. com o desenvolvimento industrial, o campo também precisa adquirir tecnologia para aumentar a produção e atender a demanda de acordo com o crescimento da cidade. Em resumo, o campo fornece os produtos que a cidade precisa, e a cidade fornece os produtos que o campo precisa. Foi como eu acabei de falar, não é? Agora nós vamos ver aqui um vídeo que explica um pouco mais sobre essa questão de trabalho no campo e o trabalho na cidade. Vamos lá? Olá, crianças! Hoje a nossa aula é Geografia. Eu sou a professora Ana Paula e juntos vamos aprender sobre trabalho no campo e na cidade e setor econômico. Antes de começar a nossa aula, inscreva-se no canal e deixe um like. O trabalho no campo está relacionado à agricultura, pecuária e extrativismo. A agricultura é o conjunto de técnicas utilizada para cultivar a terra, para obter alimentos, bebidas, medicamentos e matéria prima. A agricultura evoluiu muito ao longo do tempo, graças a novas tecnologias. A pecuária é uma atividade econômica voltada para a criação de animais, que são destinados à produção de alimento e matéria prima. Assim como a agricultura, a pecuária também aprimorou suas técnicas graças à tecnologia. Já o extrativismo é a técnica de extrair recursos da natureza. Ele pode ser extrativismo vegetal, quando a extração de elementos de plantas, tais como seivas, folhas, ervas, madeiras, pode ser extrativismo mineral, que é caracterizado pela exploração de recursos minerais, como ouro, diamante, granito e a água mineral. Ou pode ser extrativismo animal, que é a pesca e caça de animais. A agroindústria, a maioria são instaladas no campo para ficar próximo às áreas de cultivo, criação ou extração de elementos que sejam necessários. Essas indústrias transformam matérias-primas em diferentes produtos. Um exemplo é transformar a cana-de-açúcar em álcool. Agora vamos aprender sobre o trabalho na cidade. Nas cidades, as principais atividades econômicas que encontramos são ligadas à prestação de serviço, como bancos, hospitais, escolas, ou ao comércio, como shoppings, supermercados, restaurantes, entre outros. Há também, em muitas cidades, atividades industriais, nas quais são produzidos alimentos, vestuários, eletrodomésticos e automóveis. Agora vamos falar sobre os setores econômicos. As atividades econômicas, elas podem ser divididas em três setores. No setor primário, são as atividades que produzem a matéria-prima, como nós vimos, o extrativismo, a pecuária e a agricultura. O setor secundário, são atividades responsáveis por transformar as matérias-primas produzidas no setor primário em mercadorias industrializadas, como automóveis, casas. E o setor terciário, são atividades econômicas de comércio e prestação de serviço, em que os produtos são direcionados diretamente ao consumidor. Agora que vocês já aprenderam, beijos e até a próxima aula. Estudando sobre isso, com os nossos textos. ali nós vimos um resumo sobre todos esses setores de trabalho que existem no campo, na cidade, e nós vamos continuar estudando sobre eles. Vamos retomar aí, principalmente, esses setores de trabalho, setores da economia, que foram citados ali. O setor primário pode ser considerado como o ramo das atividades que produzem as matérias-primas, que são os bens ou produtos extraídos diretamente da natureza. E pode ser consumidos enquanto tal ou serem transformados em mercadorias. a natureza produz apenas as matérias-primas é chamado de setor primário. Por isso que tem a similaridade aí no nome, o nome é semelhante. Setor primário produz matérias-primas. Olha aí, já fica mais fácil para você lembrar se você tiver de responder alguma questão. Então, o setor primário é justamente esse. Produz matérias-primas que são extraídas da natureza. Então, a agricultura, que é semear a terra, pecuária, que é criação de animais, extrativismo, que é apenas a retirada desses bens da natureza. No setor primário, nós temos a agricultura, que é a principal, que é o cultivo da terra e dos vegetais para a produção organizada de alimentos, tais como arroz, feijão, soja, cana-de-açúcar e outros exemplos. Quem pratica a agricultura é agricultor. A pecuária consiste no cultivo de animais para o sustento humano, sendo historicamente um método substitutivo da prática da caça, ou seja, em vez de procurar os animais para abater e alimentar-se, o ser humano cultiva os animais para o mesmo fim, mas também os utiliza para a produção de materiais, como couro e a lã. Juntas, essas duas atividades formam a agropecuária e quem pratica a pecuária é pecuarista. Então, se você trabalha no campo, você pode ser agricultor, pode ser também pecuarista. O extrativismo consiste na retirada de alimentos da natureza, também para a alimentação ou para a transformação em mercadorias, ou seja, para produzir matérias-primas. Assim, existem os tipos de extrativismo vegetal, que é basicamente voltado para a extração de recursos de plantas e árvores. O extrativismo mineral, que é a exploração de mineiros e riquezas. E nós temos, por exemplo, o vegetal como um exemplo de extrativismo vegetal, aqueles, os seringais, que extraem o látex para a produção da borracha. E a extração do cacau e da castanha do Pará, que é uma prática importante das populações que habitam a região da Amazônia brasileira. Então, nesses casos aí, tanto da borracha como da castanha do Pará, do cacau, não é feito o cultivo. Eles não vão lá, plantam a seringueira para ela crescer, até porque isso pode demorar muito tempo, até a árvore crescer e produzir a seva que é necessária. então eles vão lá e vão apenas extraindo, essa seria a melhor forma de retirar essa matéria-prima da natureza, eles vão extraindo, por isso se chama extrativismo. No setor secundário da economia, é o responsável pela transformação dos bens e matérias-primas advindos do setor primário em mercadorias, que são transferidas para comercialização no setor terciário. Assim, o setor secundário corresponde à produção fabril, ou seja, de fábricas, com vários tipos de indústrias que se estruturam em diferentes áreas e aspectos do mercado. Então, o setor secundário, voltando aqui a falar, é exatamente esse setor onde tem as indústrias e as fábricas, que é a mesma coisa, indústria e fábrica, ou seja, que transformam a matéria-prima, ele pega lá, por exemplo, vamos tirar o exemplo, continuar pegando o exemplo do látex, da borracha. Ele pega aquela matéria-prima ali, o látex, que foi retirado da planta e aí ele transforma em uma luva de borracha. Essa empresa aí que faz isso, ela é uma empresa do setor secundário, porque ela é uma fábrica, ela pegou esse trabalho, pegou essa matéria-prima e trabalhou nela até que ela se transformasse em um produto. Já o setor terciário é o responsável por grande parte da geração de riquezas e empregos em uma economia. É composto pelas atividades de comércio e serviços. O terceiro setor compreende atividades de comercialização de produtos e ofertas de serviços em uma economia. As características das atividades terciárias estão relacionadas à elevada participação desse setor na geração de emprego e renda em uma sociedade. São exemplos de atividades terciárias. As escolas, hospitais, comércios em geral, serviços financeiros e turismo. Então, todas essas atividades, principalmente o comércio, são do setor terciário. E aí, é por isso que existe a maior geração de emprego nesse setor. Por quê? Além de compreender o comércio e serviço, todas as outras atividades que não se encaixam no setor primário e nem no secundário, elas vão ser encaixadas no setor terciário, nesse setor. Então, se você, por exemplo, é um autônomo e oferece o serviço de reparação de carros, da lataria do carro. Então, você não é do setor primário nem no secundário, você trabalha no setor terciário. Da mesma forma que uma empresa que é um banco ou uma empresa que faz empréstimos, consórcios, também no setor terciário. Então, por isso que esse é o setor da economia que oferece mais empregos, que gera mais empregos no, na, na economia e no geral. E aí fica um, a dica para quem está na busca do emprego ou dos, ou está querendo se especializar em alguma área. Busca algo, é interessante buscar algo justamente nessa área do setor terciário. Porque no setor primário você precisa ter a terra para plantar e colher ou precisa ter os animais para criar e produzir. No setor secundário, aí já são as indústrias, as fábricas, onde você precisa de ter uma matéria-prima para transformá-la em outra coisa. Ou, por exemplo, mesmo pequenos negócios que sejam fábricas, pegam a matéria-prima e transformam em um produto. Aí se transformou em uma fábrica, se for em grande quantidade. Em pequena quantidade acaba sendo um artesanato. E aí entra também no setor terciário. porém, nesse caso, o setor terciário, então, é o setor mais indicado para se investir na procura do emprego, na busca de abrir o próprio negócio. Nesses casos, enfim. As atividades terciárias são fundamentais para a diversificação e dinamização de uma economia. Os processos de industrialização e urbanização contribuíram para o crescimento do setor terciário. A economia brasileira possui um terceiro setor muito sólido, baseado na enorme oferta de comércios e serviços da população. em Feira de Santana, nossa cidade é uma prova disso, não é de que o terceiro setor é muito sólido, porque na nossa cidade o comércio é uma atividade muito importante e muito forte que acontece aqui e que vem sendo sólida, vem sendo firme e permanecendo mesmo com todas as dificuldades, mesmo em meio à pandemia, o nosso comércio tem resistido e continua aí funcionando. justamente mostrando essa força e essa solidez aí do terceiro setor no Brasil. A zona rural, também chamada de campo, é a região que fica fora da cidade. As pessoas vivem no campo em sítios, chácaras, fazendas, as casas da zona rural não são construídas perto umas das outras e a maioria das pessoas que vivem na comunidade rural trabalham cuidando da sua lavoura e dos animais. As que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores ou lavradores. Então, se você observa, a estrutura da zona rural, do campo, já é diferente da cidade. como o número de pessoas que habitam na zona rural é menor, então existe essa questão aí, né? E também as pessoas precisam ocupar um espaço de terra maior para poderem plantar, as casas acabam sendo, mas não são juntas umas das outras, tanto quanto na cidade. E aí as pessoas trabalham cuidando da sua lavoura e dos seus animais, que pode ser uma pequena lavoura, um sítio, uma xécara, ou pode ser uma grande fazenda, grandes terras. Seja grande ou pequena, também vai ser um negócio do campo, vai ser um trabalho do campo. formos de trabalhar no campo existem algumas. Existem os poceiros, que são as famílias que ocupam um pedaço de terra e passam a viver neste chão, como se o mesmo fosse deles. Eles ocupam, trabalham e cultivam a terra e dando oportunidade de trabalho a centenas de outras famílias. chegam em uma terra que estava desocupada, a terra tem dono, mas não estava sendo produtiva, então eles chegam e ocupam esse pedaço para produzir algo ali naquela terra, plantar e tal. Porém, esse estilo de vida gera muitos conflitos, porque quando a pessoa vê outra pessoa ali na sua terra, cultivando, e aí acabam gerando muitos conflitos por aquela terra. pescadores são aqueles que pescam ou vivem da pesca ou que se empregam na pesca. E aí também é tido como um trabalho do campo, porque não é um trabalho da zona urbana, porque ele também está produzindo uma matéria-prima, ou seja, ele está praticando o extrativismo, ele está retirando da natureza os peixes, ou cultivando também, também existe o cultivo dos peixes, as pessoas fazem tanques, e tal, isso também é uma forma de cultivo. Seringueiros são trabalhadores que vivem da extração de látex das seringueiras, árvores com ocorrência principalmente na floresta amazônica, possuem um modo de vida integrado à natureza, dependendo dela não apenas para o exercício de sua atividade produtiva, mas para a sua subsistência como um todo. Então, esses seringueiros vivem aí na terra e têm esse trabalho. Os trabalhadores assalariados temporários são trabalhadores rurais que recebem salário, mas trabalham apenas uma parte do ano, que é o que acontece nas colheitas. Então, temos algumas formas de trabalho na cidade e agora vou me despedir de vocês. Muito obrigada por terem ficado comigo, espero que vocês tenham aprendido algo importante para suas vidas. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!